Pessoal, aqui em casa, eu sou o primeiro a levantar, levanto cedinho, é 5 horas da manhã, é 6 horas, qualquer hora que for, eu sou sempre o primeiro a levantar, ó, aqui ó, e o Marcelo tá aqui, ó, ó, o Marcelo tá aqui na janela, ó, ó, tá vendo ele aí? O cara dele aí. Por que que eu sou o primeiro a levantar? Aqui em casa eu sou o primeiro a levantar, por quê? Porque se eu ficar dormindo até mais tarde, eu tenho que arrumar a cama, então eu prefiro levantar mais cedo. Você acha que eu tô certo ou se eu tô errado? Me diz aí, fala alguma coisa aí, o que que você faria? Hã? Quem levanta por último tem que arrumar a cama, então eu levanto cedo, pulo fora.